Venha conhecer essa loja Z-House que você vai adorar e com certeza vai acabar comprando. Porque a maior parte é a fabricação de vocês, não é isso? E tem ótimos exemplos, tanto na parte de decoração, enfeite, como também sala de jantar. Um exemplo é essa redonda com quatro cadeiras, quanto sai? 5 de 149. Tem Vila Mariana na rua Pelota 118, tem outro endereço, telefone? 50 83 89 40. Venha pra cá, a loja é linda demais.